Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DAthat Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, Tchau! Morena, preferolina, estragorna,amento cambio da Pinza Tá caindo em arroz A morena, Drew, cabra é o seu sabor Morena, eu tôIES Grande, eu não quero o seu sabor Come joining a Cançãoesto da Vestânica Morena, parecoin via. Eu te reinvento de Four Eu não gosto de jimazeiro, mas é gráfico de jimazeiro. Eu gosto de jimazeiro, mas é gráfico de jimazeiro. Eu não gosto de jimazeiro, mas é gráfico de jimazeiro. Eu não gosto de jimazeiro. Eu não gosto de jimazeiro, mas é gráfico de jimazeiro. Eu combina todas as duas eu acho, com toda a vida eu gosto de mim pra você Eu gosto de Juazeiro, eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro, mas eu gosto de Juazeiro Eu combina todas as duas eu acho, com toda a vida eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Ela só pra, ela só pra, ela só pra, ela só pra, ela só pra. Leyaval Eu quero o seu sabor Morena da 그러니까 Eu quero o seu sabor Oh, monarca tá replaceada Eu quero o seu sabor Oh, monarca tá Agora Eu quero o seu sabor Oh, oh yeah yeah Mas a Bahia é língua, que não vai ver o povo.